E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Essa é uma aulinha para a sexta série do Ensino Fundamental e o assunto será ponto, reta e plano. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Então, nós vamos conhecer esses pontos, esses elementos geométricos, que são importantes na geometria. O ponto é um elemento geométrico que não tem espessura. É representado por uma letra maiúscula, A, B, C, etc. E o exemplo nós temos aqui. Esse aqui é o ponto representado pela letra P maiúscula. A reta. A reta é um elemento geométrico que também não possui espessura e ela é infinita. Nós representamos por letras minúsculas, R, S, T, etc. Exemplo. Aqui nós temos a reta S, que é representada por essa linha aqui. E ela vai para infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. A reta, ela é infinita. E por fim, nós temos o plano. O plano é um elemento geométrico sem espessura e que também é infinito, seja qual for a direção que ele assuma. É representado pelas letras gregas, alfa, beta e gama. Eu já sugiro para vocês memorizarem bem essas letras do alfabeto grego. Porque elas são muito utilizadas agora na matemática. E mais tarde, quando vocês aprenderem física também, elas são muito usadas. Então, vocês já vão memorizando. Essas três primeiras letras do alfabeto grego. Alfa, beta e gama. São esses símbolos aqui. E um exemplo, aqui nós temos um plano. E esse plano nós chamamos de alfa. E ele também é infinito. Ou seja, se ele vai para cima, para baixo, aqui para a esquerda, para a direita. Para onde ele for, ele é infinito. Agora eu vou fazer um exercício bem simples para vocês. Sendo três pontos A, B e C, quantas retas distintas podemos formar? Sendo que elas devem passar por dois pontos. Então, eu vou ter que desenhar uma reta aqui. E essas retas têm que atravessar dois pontos. No caso, uma aqui tem que passar pelo ponto A e B e assim por diante. Eu vou resolver junto com vocês. Então, a quantidade de retas distintas são 1, 2 e 3. São as retas que passam por dois pontos. Então, a reta R passa pelo ponto A e C, a reta T passa pelo ponto A e B, e a reta S passa pelo ponto B e C. Então, como as retas têm que passar por dois pontos, e aqui nós temos três pontos, nós vamos ter três retas distintas. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.